Segunda-feira temos Marcelo Seráfico, Marcelo que está de volta aqui com a gente, sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. É o nosso Pensa Rotina. Tudo bem, Seráfico? Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Samara e ouvintes. Tudo bem, infelizmente. De volta aqui. Seráfico, obrigado por estar conosco. E o tema de hoje casa muito com os comentários de alguns ouvintes que a gente tem acompanhado. De que na política está todo mundo igual, de que na política nós não temos pessoas interessadas no bem público. E hoje o assunto é a demonização e a necessidade da política, partindo do fato de que estamos em um ano de eleições, em qual a própria antipolítica se torna uma das estratégias políticas mais comuns, infelizmente. Vamos lá, queremos a sua análise, queremos o seu comentário. Por favor, Seráfico. Rafael, sabe que quando a gente vai tratar dessas questões, que parecem muito abstratas, né? Me preocupa um pouco das pessoas entenderem que a atividade política não é apenas aquela que se dá no âmbito das instituições, não é? Quer dizer, do poder legislativo, do poder executivo e até do poder judiciário. Mas também tem a ver com todas as nossas decisões cotidianas, não é? Com os nossos modos de nos relacionarmos uns com os outros. Porque, nesses modos e nessas relações, estão envolvidas situações de conflito, que, em geral, se resolvem de maneira pacífica, consensual, mas, noutras, se resolvem de maneira hierárquica e autoritária. Então, isso está dentro, desde o ambiente doméstico, familiar, até da empresa, no ambiente da empresa, do clube, da igreja. Quer dizer, o conjunto das nossas relações sociais é feito de política. É feito, portanto, de nossos modos de nos inserirmos nas instituições e de nos relacionarmos uns com os outros. Por isso que esse modo de construção da política, ou, digamos, de interpretação da política, como se fosse apenas uma atividade especializada, que ocorre em locais especializados, nas câmaras, nas assembleias, nos palácios e por aí vai, é um modo algo equivocado, na medida em que, se dá conta de parte da realidade da política, não dá conta de toda essa realidade. Tanto é que, por conta desses conflitos, que são coletivos, não são apenas individuais, nós nos organizamos, e nos organizamos de várias formas. Nos organizamos em movimentos, nos organizamos em partidos, em associações, em sindicatos. Ou seja, nós, como pessoas que nascem e só se tornam pessoas porque vivem em sociedade, vivemos cotidianamente a política. Como, digamos assim, a distribuição de poder na nossa sociedade é feita através dessas instituições, que tem a ver com o Estado nacional e com toda a estrutura que está relacionada a isso, há uma espécie de identificação exclusiva da política com o Estado e com o poder político. Muito bem, se é assim, a gente precisa tentar entender como os setores organizados da sociedade e que postulam ocupar funções públicas dentro do Estado, apresentam a política. E como é que essa apresentação da política traz também uma certa representação de interesses. Notem, o Brasil tem vivido, e não é recente isso, mas desde há muito tempo, situações em que discursos vinculados à antipolítica e discursos que tendem a quase que criminalizar a política e os políticos, visejaram e têm visejado. Ainda que possa haver políticos, e há, que sejam criminosos, que sejam pessoas desonestas, que é um tipo de pessoa que há em vários setores da sociedade, não é só na política. Inclusive, mesmo quem participa da política tem origem de outras atividades. Portanto, isso não é nem um critério, digamos, digno, nem objetivo, para se qualificar a política, que é alguma coisa que está presente no conjunto das relações sociais. No campo da política, o que de fato deveria nos interessar, além de saber da correção, das atitudes, digamos, das pessoas, é aqueles interesses que essas pessoas defendem. Aquilo que elas representam. O ex-senador João Pedro estava há pouco aqui falando e vocês já receberam pessoas de outras. Rosiane já convidou, Rafael, Samara, vocês têm organizado debates muito importantes com pessoas que representam perspectivas políticas e interesses, às vezes, muito distintos. Mas nem sempre o modo pelo qual essas pessoas representam esses interesses fica claro. Às vezes, parece que as questões, as polêmicas, são meramente conjunturais e eleitorais, porque estamos em ano eleitoral. Mas, na verdade, em geral, esses interesses se estruturam na sociedade. São interesses que se estruturam através do financiamento, por exemplo, de lobby, de uma série de atividades vinculadas a atividades econômicas, vinculadas a determinadas práticas, que pode ser, por exemplo, a liberalização de agrotóxico, a isenção de imposto para os mais ricos. Há uma série de pautas que encarnam nessas pessoas, que não são pautas pessoais delas, que são pautas políticas, quer dizer, que têm a ver com grupos, com camadas da sociedade que lutam, e desse ponto de vista, legitimamente, para fazer com que seus interesses sejam afirmados. O problema está no fato de que, às vezes, a afirmação dos interesses de uns significa negação de direitos de outros. E aí é que eu acho que o debate político fica muito interessante, ele pode ser altamente esclarecedor. Quer dizer, em que medida o avanço dos interesses de determinadas camadas, que em geral são minoritárias, implica na negação de direitos da vasta maioria dos cidadãos. Esse é um debate importantíssimo. Eu acho que ele precisa ser travado de maneira polêmica, evidentemente, não há como não ser, mas esclarecedor e honesta. Porque, às vezes, se vendem ideias que, dizendo uma coisa, realizam outra. Como, por exemplo, nós temos um claro quadro disso no Brasil, como fazendo a reforma trabalhista, aumentará o número de empregos e melhorará a condição de negociação do trabalhador com o patrão. Isso é uma cabal mentira que está provada pelos dados de desemprego, de desalento, de precarização das condições de trabalho. Então, agora, tudo isso precisa ser esclarecido, tornado público, e aquelas pessoas que, em algum momento, tenham defendido essa postura e mudado de ideia, precisam assumir a sua mudança. Não estou falando exclusivamente desse tema da reforma trabalhista, mas há vários outros. Porque, na política, é possível rever, sim, posições desde que se explique a razão de ser dessa revisão. E isso é importantíssimo, porque isso revela, na verdade, aí sim, uma espécie de amadurecimento em torno, não da consciência individual, mas em torno daquilo que é importante para a vida social, para a melhoria das condições de vida de todos ou, pelo menos, da maioria. Professor Marcelo Seráfico, conosco aqui. Ele que é sociólogo do Departamento de Sociologia e de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, ALFAM. Muito obrigado por essa reflexão. Obrigado por trazer aqui este comentário conosco, professor. Um grande abraço e até a próxima. Outro. Rafael Samara e ouvintes. Boa semana a todos. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.